Boa tarde pessoal, estamos aqui ao vivo no Seja Barra, tudo bem, infelizmente não tem ninguém aqui, somente eu e a Jana, várias cadeiras vazias, imagino que estejam vários espíritos aqui, mas infelizmente eu não posso ver, mas eles com certeza estão nos observando, mas vai dar tudo certo, é importante a nossa aula continuar, cursos mensageiros, missionários da luz, bem-vindo pessoal do YouTube, pessoal do Facebook e estamos precisando de ajuda, não podemos esquecer disso, ou seja, continua com as suas portas abertas para receber suas doações, é importante a gente falar disso, segundas, quartas e sextas-feiras, de uma às 18 horas, você pode trazer aqui, na casa, tem uma pessoa para receber e também através de depósitos bancários, que também a casa não pode parar, porque a comunidade, mais do que nunca está precisando de ajuda, na verdade, então, Banco Santander, agência 4395, conta 13 00251, traço 1, Banco Santander, agência 4395, conta 13 00251, traço 1, Centro Espírita Joana de Ângeles, CNPJ 09 088 483 barra 0001, traço 00. Repetindo, 09 088 483 barra 1000 contrário, traço 00. Por que a gente está falando assim? Porque as palestras estão continuando, mas não tem público, então a gente tem que falar na internet, incessantemente, para que as nossas doações não caiam. A casa está fechada para o público, mas o pessoal de casa, eu sei que pode colaborar de alguma forma, porque a gente precisa continuar com doações de alimentos, doações de roupas, de utensílios, tudo para que as nossas famílias assistidas possam continuar tendo o básico para a subsistência. E ainda mais nessa crise, eles são muito mais vulneráveis do que nós. Se a gente tem dificuldade para comprar um álcool gel, imagina eles, ou uma máscara, ou uma luva, imagina eles. Então, assim, nós conseguimos nos isolar do vírus com muito mais facilidade do que eles, lá na comunidade. Então, é só a gente se colocar um pouquinho no lugar das pessoas e a gente ver a importância deste gesto de estender a mão no momento da crise. Ou seja, não pode parar. Por isso que a gente está aqui, nesse dia, como outros que aqui vêm da palestra, da curso, que a gente sabe da importância desse trabalho. A mensagem não pode deixar de chegar a quem precisa nos momentos mais difíceis da vida de cada um. Muitos recorrem à casa espírita. A gente está aqui para estender as mãos para todos. Bom, vamos voltar para o nosso curso. Vamos começar fazendo o nosso evangelho. Caiu para nós o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Instruções dos Espíritos. A lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e vivem como o que é transportado fora de si. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos estremeceram e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz aos homens, mas a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria. Eu disse que o homem e sua origem só tem instintos. Aquele, pois, em quem predominam os instintos, ainda se acha mais próximo do ponto de partida do que da meta. Afim de alcançar, de avançar para a meta, é preciso vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a bolota encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que, muito mais que os bens terrenos, vos fará conquistar a elevação gloriosa. É, então, que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, nela buscareis os suaves gozos da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, Tu que vieste à terra dois mil anos e apresentaste o amor para a humanidade, Tu que trouxeste essa palavra e reverbera fundo no coração de cada um até aos dias de hoje. Nós, Senhor, que não compreendemos, mas nos esforçamos para, mesmo assim, seguir os Teus passos, e pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, estenda a Sua mão sobre nós, conduza-nos na direção do Teu reino, pois, sem Ti, Senhor, nada somos. Sem Ti, cairíamos no meio do caminho. Abençoa esta casa, abençoa toda a comunidade, pois sabemos que é um momento difícil que estamos passando, e precisamos dar as mãos, verdadeiramente, para que todos se recuperem, mais breve possível, das doenças do corpo e da mente. Que nós possamos ter coragem, discernimento, lucidez e clareza para ir em frente, seguir adiante. Apesar das dificuldades, tudo passará, tudo tem o Seu tempo, a Sua hora e o Seu momento. Que nós saibamos aproveitar, Senhor, esta oportunidade única de nos encontrarmos diante um dos outros, na solidão, no isolamento, na reclusão, e ouvirmos a Tua voz, que clama, amor, em nosso coração. Esteja conosco, Senhor, na tarde de hoje e por todo o sempre. Graças a Deus. Então, Ana Maria não pôde estar presente. A aula passada também foi uma gravação minha. Eu não sei se vocês conseguiram assistir. A gente encerrou o capítulo 7 do livro Os Mensageiros. E hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 8. E, se tudo der certo, que eu espero que dê, a gente vai entrar no capítulo 9. Se a Ana Maria estivesse aqui, com certeza eu ia falar que a gente ia entrar no capítulo 9. Mas, como a Ana Maria não está, eu espero que a gente entre no capítulo 9, na tarde de hoje. Mas vamos no capítulo 8 primeiro, que tem muito pano para a manga aqui. E é tenso o negócio. Uma imagem de Jesus e suas ovelhas. Quem é Jesus? É o bom pastor. Por que as ovelhas seguem Jesus? Porque elas ouvem e reconhecem a voz do Mestre. Elas sabem quem é o pastor pela voz. Nós todos somos ovelhas diante de Jesus. Porque nós reconhecemos os seus ensinamentos. Ou, pelo menos, nos propomos a isso. O cristão, ele abre o coração para ouvir a palavra de Jesus. E ele o segue pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. E, meus amigos, nenhuma ovelha, nenhuma ovelha se perderá no caminho. Jesus deixa os 99 no pasto para ir em busca da ovelha perdida. Então, esse livro, ele traz vários casos de espíritos que faliram, que tiveram quedas no âmbito da mediunidade, do trabalho nas casas espíritas. Mas nenhuma ovelha se perderá no rebanho de Jesus. Todos são resgatados. A espiritualidade sempre está presente para auxiliar, para amparar, para acolher os nossos irmãos que, por algum motivo, tenham se desvirtuado do caminho. Porque ele é o caminho. Quem o segue, naturalmente, volta para o caminho da luz. Então, que nós saibamos seguir o bom pastor, ir atrás do Senhor, atrás do nosso Mestre. Então, essa é a colônia de Nosso Lar, como vocês podem ver. A gente já falou algumas aulas. Ela tem seis ministérios. Essa parte do livro está acontecendo aonde? No Ministério da Comunicação. Todo o desenrolar desse livro, grande parte dele é no Ministério da Comunicação. Depois, André Luiz vai para a Terra e ele tem as suas experiências na Terra. E a gente vai narrar isso mais para frente. Mas agora, lá no Ministério da Comunicação, depois de uma palestra belíssima, está lá o André Luiz, o Vicente e outros amigos. A gente acabou de ouvir a história de Otávio, que foi um dos que caíram no mundo espiritual, caíram na sua missão na Terra. A gente está aqui agora recapitulando o capítulo 7. foi a queda de Otávio. Por que o Otávio caiu? Por simplesmente ignorar as responsabilidades assumidas. André Luiz. O André Luiz tinha uma orelha meio comprida, porque ele está lá, junto com várias pessoas, e, de repente, ele vai chegando perto assim e começa a ouvir uma história de alguém. Aí ele vai só prestando atenção. Depois ele vai narrar tudo para a gente. Ele é meio fofoqueiro. É assim que o André Luiz funcionava. Aí depois ele, ah, tem umas senhoras conversando ali, ele vai chegando perto e tal, e começa a ouvir as senhoras falando, não sei o quê, e vai só anotando no caderninho dele. Depois manda tudo para a gente. É muito engraçado. Se vocês forem ler o livro com atenção, vocês vão ver que é assim. O André Luiz chega perto e tal, e começa a ouvir as conversas. Mas, graças a Deus, ele trouxe informação muito útil e preciosa para a gente. Então, vamos voltar um pouquinho na aula passada. A queda de Otávio. Ele se propôs a quê? A descer a Terra, a reencarnar como um médium. Então, ele passou por um treinamento na colônia de nosso lar, aliás, como todos os médiums passam. Ninguém é médium aqui na Terra, por acaso. Ah, mas eu só dou passe no salão. Não importa. Você é médium, se você exerce o trabalho mediúnico de alguma forma, você passou por um trabalho na espiritualidade. Não necessariamente em nosso lar, mas em qualquer colônia espiritual. Houve um preparo, houve um planejamento para que a sua mediunidade funcionasse aqui na Terra. E ela tem que funcionar. Aí que é a questão. Ela precisa ser trabalhada, se desenvolvida. Não podemos desertar desse serviço. Mas o Otávio, o que ele fez? Ignorou as responsabilidades assumidas. Com a doutrina espírita e com seis amigos espirituais. Quem são esses seis amigos espirituais? Eram aqueles que lá em nosso lar o acolheram, desde a sua outra reencarnação, quando ele acabou tendo uma reencarnação difícil e tal, desencarnou mal. Esses seis estavam lá, resgataram, levaram ele para o Ministério do Auxílio e o ajudaram e tudo. Regeneraram o Otávio, tiveram com o Otávio até o fim, toda essa caminhada dele em nosso lar. Então, o Otávio veio na frente, reencarnou. Quando ele tinha 20 anos de idade, ele iria receber novamente esses seis amigos, na carne dessa vez. Esses seis amigos iam aparecer para ele como órfãos, como crianças que ele teria que acolher e cuidar e criar, devido ao débito que ele tinha com essas almas. E ele também não conseguiu cumprir essa tarefa. O Otávio veio também com a missão de não casar, de não ter nenhum relacionamento de nenhuma espécie, nem com mulher, nem com homem. Não se relacionaria, exerceria o seu trabalho mediúnico sozinho. E ele, por falta de confiança, os amigos espirituais, vaidade, críticas aos atos alheios e tal, o que ele fez? Não cumpriu as ordens ou os combinados no mundo espiritual e acabou se unindo a uma mulher. Essa mulher, que não estava no planejamento espiritual do Otávio, acabou tendo com ele um filho e esse filho também não estava no planejamento. Era um filho que tinha uma relação com essa mãe, não tinha nada a ver com o Otávio. E os dois vieram das zonas inferiores e azucrinaram a vida do Otávio. Conclusão, o Otávio não serviu à doutrina espírita como médium, não acolheu as seis almas que ele precisava acolher, acabou casando com a pessoa que não deveria, tendo um filho que não foi programado, e se envolveu promiscuamente com o sexo das mais variadas espécies e acabou desencarnando aos 40 anos de idade, detonado pela sífilis, pelo álcool e por outras doenças que ele contraiu ao longo da sua caminhada. Então, essa foi a história do Otávio. Está lá, resultado final, morre aos 40 anos, ruído pela sífilis, álcool, desgostos, faliu nesta reencarnação, agravando antigos débitos, conta com a assistência amorosa da sua mãe, Dona Isaura, que cuida da sua próxima reencarnação. Você vê que sempre tem uma alma amiga, nesse caso, a sua mãe, Dona Isaura, que já estava mais avançada espiritualmente, o Otávio já está no plano espiritual, desencarnado, obviamente, lá conversando, mas a Dona Isaura já está o preparando para uma próxima reencarnação. E hoje a gente vai estudar os casos do capítulo 8 e do capítulo 9. No capítulo 8, a gente tem o desastre de Asselino, e no capítulo 9, a gente tem o caso da Mariana, da amiga de Mariana, e o caso da Ernestina. A gente vai tentar chegar nesses casos também. Vamos primeiro estudar o desastre de Asselino. Importante a gente sempre lembrar, gente, que mediunidade é coisa séria. Não dá para a gente brincar de ser médium. Não dá para a gente querer trabalhar na mediunidade, mas levar uma vida mundana do outro lado. Uma vida recheada de prazeres, de distrações, de conclusões que nos levam a quedas. A gente precisa ser responsável. Mediunidade e responsabilidade caminham juntos. Mediunidade e obediência caminham juntos. Disciplina. Tudo isso faz parte do trabalho mediúnico. Que a mediunidade exercida na casa espírita é aquela mais clara que está acontecendo. Mas o médium, ele é médium os sete dias na semana, às 24 horas do dia. E aí que está a questão. A gente, às vezes, esquece disso. A gente trabalha como médium, na palestra, no tratamento espiritual, numa mesa mediúnica, em qualquer outro trabalho da casa e tal, e sai e muda a chave. Simplesmente se desliga completamente e esquece da mediunidade ao longo da semana. Mas os Espíritos estão sempre em contato conosco. Eles sempre vêm à Terra. Eles sempre chegam aqui. E casos emergenciais surgem e eles precisam contar com pessoas dispostas a ajudá-los. Pessoas que têm fluidos densos para corresponder. Pessoas encarnadas. Somos nós, os médiums. Aí a gente está lá no oba-oba, distraído, fazendo o que bem entende. Gerando prazer para o nosso corpo, esquecendo de tudo, enchendo a barriga de comida, se alimentando mal, bebendo, fumando, não importa. Então, o Espírito não vai poder contar com esse médium. Vai ter que contar com outro. Então, vai reduzindo o número de pessoas dispostas. A gente precisa estar vigilante o tempo todo. Que a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Que o Senhor chega na casa. Fazendo uma analogia, a parábola de Jesus. O servo, ele tem que estar sempre disponível, disposto a trabalhar, a servir. É vigilante. O servo invigilante, ele esquece até que o Senhor existe. E ele toma conta da casa como se ele fosse o próprio Senhor. Ele assume o papel. Ele acha que manda. Que manda na terra. Que é dono de tudo. Que é dono das propriedades. Que é dono das coisas. Que é o que faz. Que é o que acontece. Aí ele cai. Se esborracha toda. Porque Deus aparece pra ele. Jesus aparece de alguma forma. Uma necessidade. Uma falta. Uma doença. Quando que ele vai recorrer? Pra quem ele vai recorrer? E agora? O que eu faço? Qual o caminho que eu tenho que escolher? Vou continuar no caminho que eu escolhi, o que meu ego escolheu? Eu vou me direcionar pro caminho que Jesus escolheu. Para mim, vou seguir o caminho da luz ou vou continuar no caminho das trevas? Aí que tá. A gente muitas vezes segue os nossos próprios impulsos, nossos próprios desejos, nossas próprias paixões e esquece de seguir o Mestre. Simplesmente assim, como aquelas ovelhas que o seguem. A gente só lembra dele nas doenças. No final da vida, nos momentos extremos. Agora, no coronavírus, o número de orações aumentou substancialmente com o coronavírus. Curioso, porque quando não tem coronavírus, o que as pessoas estão fazendo? Não estão orando. Esquecem de orar, de pedir, de agradecer e tal. Quando surge um cenário adverso, as pessoas lembram do Senhor. Mas o Senhor está sempre presente. A gente precisa lembrar dele a todo instante, a todo momento. Na saúde ou na doença. Na vida ou na morte. O melhor que seja sempre. Na saúde e na vida. Para que durante a morte, durante o desencarne, durante a doença, ele já esteja ali naturalmente contigo, te aguardando. Enfim, vamos voltar à nossa aula. Então, estudo de casos. Estes capítulos mostram alguns casos de fracasso. O acelino foi o mau uso da mediunidade. Mariana foi a reclamação no trato familiar. A amiga da Mariana foi a irritabilidade no trato familiar. E a Ernestina foi o medo. A gente vai destrinchar tudo isso agora. Contextualização do caso de acelino. O acelino também estava ouvindo o Otávio falar. O Otávio do capítulo 7. Estava só ouvindo o Otávio com a sua história. E resume da seguinte sentença. Você perdeu a partida porque não jogou. E eu perdi jogando desastradamente. O que ele quer dizer com isso? Que partida é essa? O Otávio não chegou nem a entrar em campo. Ele não chegou a atuar como médium. Já o acelino, exercendo o trabalho mediúnico, ele faliu. Qual foi a queda do acelino? Antes disso, Vicente, amigo de André, intervém para esclarecer. Cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. Tentando consolar o acelino, o Otávio. Dizendo que as experiências de cada um são próprias. Realmente. As experiências de cada um são próprias. Mas a minha relação com Deus também é própria. A minha relação com os evangelhos é própria. A maneira como eu leio, como eu entendo, como eu interpreto, é muito particular. Não é? Nem todos ganham nas provas terrestres. Sim, nem todos ganham nas provas terrestres. Mas muitos ganham nas provas terrestres. E são esses que a gente precisa se espelhar. A gente precisa seguir, ter como exemplo. Porque se existem almas vitoriosas na Terra, que elas apareçam para que nós possamos nos espelhar, seguir os grandes exemplos que existem. Porque, com certeza, se a gente esfolhar a vida do próprio Chico Xavier, que psicografou essa obra e mais de 400 outras, e a gente vê a humildade que ele era, a bondade que ele era, e o amor que ele produzia no mundo, sim, ganhou nas provas terrestres. Por que não segui-lo como exemplo? Seguir os seus passos, tentar de alguma forma extrair o que há de melhor em cada ser humano. Cada ser humano tem algo para oferecer, para ofertar de bom. Então, a gente precisa enxergar em cada um a gotinha de luz que nós somos. Que, na verdade, nós somos todo luz. É que a nossa mente opaca tudo isso. Nossos pensamentos, nossas produções, nossos sentimentos, que nos escurecem. Mas a nossa natureza é a própria luz. Então, que nós saibamos ver, ter olhos para ver, como Jesus tinha. E afirmava, vós sois a luz do mundo. Olha que coisa linda. Olhando para todos esses aqui, Arcelino, Otávio, Mariana, Ernestina, a amiga da Mariana, todos os outros do livro, Jesus afirmava, vós sois a luz do mundo. E a gente tem que dormir com essa. A gente tem que entender que todas essas pessoas, apesar dos seus orgulhos, da vaidade, do egoísmo, da vanglória, do medo, da raiva, do ciúme, da inveja, de todos os sentimentos que possam surgir em cada um deles, ainda assim, Jesus enxerga a luz em cada um. Reconhece que cada um deles tem a possibilidade de dar a volta por cima, de se refazer e de servir à humanidade. Pois essa é a missão de cada um de nós que está aqui reencarnados. Cada um de nós pode vestir a roupa do Cristo e servir como cristão. Todos que temos discernimento, inteligência, corpo físico adequado, saúde, capacidade de discernir, a gente pode servir ao Senhor. Então, o Vicente contemporizou, aí vamos ver como é que é o perfil de Asselino. Ele igualmente foi preparado em nosso lar, recebeu todos os recursos necessários, ao bom desempenho da tarefa. Ele casaria com Ruth, sua devotada, companheira, e colaboraria para o seu êxito. Muito bem. E a missão assumida? Reencarnar em uma grande cidade brasileira, aos 20 anos, despontar para a mediunidade com a evidência, a audiência e a psicografia. E no livro está escrito assim, complementando essa frase, que o Senhor me concedera por misericórdia. Interessante a gente notar que, depois de tudo que ele passou, que a gente vai ver ainda, ele reconhecer que o Senhor lhe concedeu por misericórdia. Antes, ele poderia pensar que o Senhor havia lhe concedido por justiça, mas foi por misericórdia. Porque, se ele pensasse que foi por justiça, ele se acharia com muitos méritos para ter tudo aquilo. Se acharia merecedor, justo ter recebido aquela mediunidade. Então, eu posso fazer o que quiser com a minha mediunidade. Posso exercer o trabalho de acordo com a minha vontade, com os meus desejos. e servir ao Cristo a minha forma, porque eu mereci. Então, já desencarnado, passado por todo o processo que ele passou, e a gente vai ver ainda, percebe-se que ele reconhece a misericórdia divina. Tudo que ele recebeu foi por graça de Deus. Toda a mediunidade que recebeu, a evidência, a audiência, a psicografia, foi dada para ele gratuitamente. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um capítulo, que é o capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Eu vou ler para vocês rapidamente um trechinho, para a gente não esquecer e complementar essa parte da aula. O dom de curar, do Evangelho segundo o Espiritismo. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Disse Jesus a seus discípulos, por esse preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhe foi herdado gratuitamente, por Deus, para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. E lhe disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Então, já naquela época de Jesus, ele que enviou os apóstolos, que possuíam mediunidade, já o alertavam, já alertava a todos eles, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Eles receberam a graça divina, receberam o dom da mediunidade. Então, tudo que eles recebiam não era deles, era do próprio Senhor. Eles eram somente um instrumento de Deus. Eles davam passagem para que a energia, que a cura se fizesse através de suas mãos, de seu corpo. Já o Asselino não compreendeu essa passagem. O que aconteceu com ele? Ele começa realizando trabalho construtivo na casa espírita. O grupo mediúnico exultava com as tarefas, assim como ele. Entretanto, considerou que poderia lucrar com o trabalho. Afinal, ainda que a essência viesse dos desencarnados, ele contribuía com a intermediação. A partir daí, não deu ouvidos aos amigos espirituais, fixando no seu interesse maior. Olha só que coisa grave. O Asselino, com toda a mediunidade que possuía, começou a cobrar suas consultas. Cobrar pelas psicografias, pelas vidências, pelas claras audiências que ele tinha. Então, ele começou a cair, começou a falir espiritualmente. E os espíritos, os amigos espirituais, persistiam, não abandonaram. Meu amigo, volta, abandona isso que você está fazendo, volta para o trabalho voluntário, dai gratuitamente, o que gratuitamente recebeste. Não ajunteis tesouros na terra, onde as traças consomem, onde os ladrões roubam e arrombam, mas junteis tesouros no céu. Não é verdade? Então, ele estava fazendo o quê? Querendo benefícios aqui na terra. O que acontece com ele? Quando ele voltar, ele já recebeu a sua recompensa. A gente vê isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente for continuar a leitura do capítulo 26, a gente vai ver que as pessoas que cobravam por isso, elas já tinham seus benefícios na terra. Quando ela chega no mundo espiritual, acabou. já não tem mais nada. Então, olha que grave. Quando você se coloca como médium, numa posição mediúnica, isso chama muita atenção das pessoas. Desperta curiosidade. Então, o médium precisa de quê? De equilíbrio emocional, de serenidade, para que ele não cresça em orgulho, em vanglória, para que ele não queira se destacar. Por quê? Porque a mediunidade é atraente. E foi aí que o Asselino caiu. Ele simplesmente aproveitou-se desses dons de Deus, que Deus deu para ele, para trabalhar na seara do Cristo, e captou várias pessoas com a sua mediunidade que passaram a o seguir, a tirar dúvidas, aconselhamentos. O que acontece? Os espíritos superiores o abandonam e os espíritos de mais baixa conta, os espíritos inferiores, se aproximam. E todas as informações que surgem vêm de baixo. Então, começa a ter barganha, trocas de interesses, recompensas, tudo vai acontecendo para que ele vai se envolvendo, se amaranhando com uma faixa vibratória muito abaixo daquela do nosso lar, daqueles espíritos que o prepararam. E ele vai caindo, ainda encarnado. É muito grave o que aconteceu com ele. Então, vamos ver se eu consigo ver aqui uma parte do livro interessante para a gente. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermédio pelo que devia ser justa a retribuição. De balde, movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me ao esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Você vê, a ideia fixa, aquela coisa, ninguém mais cheia isso na minha cabeça. A pessoa ficou cega, está tomada pelos seus desejos, pela sua vontade de resolver aquilo do seu jeito, pelo lucro, pela vitória na Terra. Ele quer ser o primeiro. Então, quem quer ser o primeiro que sente no último lugar, que os últimos serão os primeiros. E ele, querendo lá, o destaque, querendo aparecer. ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. Meu consultório encheu-se de gente. As lições da espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço relentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Então, todo o protocolo que a gente toma cuidado na casa espírita, qualquer trabalho, abrir o Evangelho, ler, fazer uma leitura edificante, fazer as preces, as orações, para quê? Para que a gente eleve as vibrações da casa, para que aquele serviço seja amparado, seja preparado pelos amigos espirituais. Tudo isso ele foi deixando de lado. Suas orações profundas, ele foi abandonando. ele só pensava em estar mediunizado para resolver os problemas das outras pessoas e ganhar dinheiro com isso. E, em verdade, nem se preocupava muito com o resultado, com as soluções dos problemas. Ele queria simplesmente o dinheiro. O foco dele agora era servir a mamon, não mais a servir a Deus, como a gente vê no Evangelho também. não se pode servir a Deus ou a mamon. E a mamon, não é? Então, ele servia somente a mamon. Estava servindo ao Deus da riqueza. Abriu mão de qualquer trabalho sério. Então, o que aconteceu? Vamos avançando. atendia aos interesses fulgares dos encarnados e assistidos, dos encarnados e assistido por espíritos sombrios, chegou a zombar do Evangelho de Jesus. O desencarnia o fixou nestas trevas por onze anos, entre o remorso e a amargura. Então, você vê, ele desencarnou, chegou a zombar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de Jesus, tem que ter muita sobriedade, muita seriedade, porque, às vezes, a gente brinca, a gente caçou, fala, ninguém entendia nada na época de Jesus, ele falava por parábolas, não sei o quê, um ar, às vezes, debochado de que o espiritismo é melhor. Muito pelo contrário. O espiritismo só existe graças ao Mestre, graças a Jesus. graças aos Evangelhos. Sem ele, nada, não haveria a possibilidade de uma doutrina espírita. As grandes comunicações espíritas são de santos, são de padres, são de sacerdotes, são de freiras, como a nossa querida Joana de Andes. Então, você vê, o movimento do cristianismo primitivo, de toda a história da igreja, continua e chega até o espiritismo. A gente não pode esquecer da importância disso. A gente precisa estudar verdadeiramente o cristianismo original, estudar e entender o que Jesus queria dizer, ir a fundo nas suas palavras, na verdade que ele trazia. A gente tem aqui na casa o curso do nosso querido Luz Mário, aos sábados, que se chamou Evangelhos Originais. A gente está há anos estudando aqui várias partes do Evangelho, a gente está nas cartas de Paulo já há um bom tempo. Enfim, a gente precisa ler os originais em grego, fazer as traduções corretas, porque não existe, não tem erro nas coisas, existem mais interpretações, pessoas que leem de uma maneira frívola e falam o que bem entendem. Então, você zombar do Evangelho de Jesus, você vê, isso está em destaque no livro, André Luiz destacou isso. Na verdade, foi a própria narração do Asselino, falando de si mesmo, cheguei a zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis e transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Desencarne de onze anos nas trevas entre o remorso e a amargura. Curioso que ele diz, gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Quem são eles que ele estava ligado mentalmente? Aqueles espíritos desencarnados que o influenciavam mediunicamente enquanto ele estava fazendo os trabalhos enquanto encarnado. Quando ele desencarnou, todos esses espíritos foram em cima dele, querendo ainda, exigindo ainda, respostas dos encarnados, querendo saber como é que está o mundo dos encarnados, dos seus cúmplices, das suas tramas no mundo dos encarnados aqui na Terra. Então, ele ficou totalmente em perturbação, totalmente abalado por ter se entregado a isso, a descer o nível da sua mediunidade em troca de dinheiro. Então, você vê a seriedade disso. E você vê, gritar, chorar, implorar, não adiantou. Quando ele passou pelo remorso, pelo arrependimento, pela prece segura, aí sim, o auxílio chegou e o resgatou. Então, quando a gente se encontra nessas zonas trevosas, se a gente não mudar a nossa maneira de pensar, não mudar a nossa mente, como o André Luiz fez também, quando estava no nosso umbral, lá por muitos anos, quando ele realmente fez uma prece sincera, ele foi resgatado. Então, é muito sério isso. A gente precisa abrir o nosso coração para fazer uma prece sincera. Quando a gente faz uma prece sincera, essa prece chega nas alturas e os espíritos vêm e te ajudam imediatamente com aquilo que você está pedindo. Todas as preces são ouvidas. Todas as preces feitas com coração são ouvidas e levadas em conta. E os espíritos se comprometem a atender de alguma forma aquilo que está sendo pedido. Então, essa é a história de Asselino. Conclusão. Não fui homicida nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém. Nem desrespeitei alheios lares, mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados na crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Essa passagem aqui me lembra muito o que está em Mateus. E eu vou ler para vocês que tem também no Evangelho segundo o Espiritismo, que é assim. Mateus, capítulo 18, versículo 7 e em diante. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Se tua mão ou teu pé te escandalizam, corta-os e atira-os para longe de ti. Melhor é que entres mutilado ao manco para a vida do que tendo duas mãos ou dois pés, seres atirados no fogo eterno. e se teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é que entres com o olho só para a vida do que tendo dois olhos, seres atirados na guiena de fogo. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. O que ele quer dizer com isso? A palavra escândalos, quando você traduz, vai ver a origem dela no grego, é motivo de queda. Se você é motivo de queda para alguém, é melhor que aconteça tudo isso aqui, que eu acabei de ler. Então, não seja motivo de queda para ninguém. É melhor você cair por você mesmo. Mas, quando você exerce um trabalho mediúnico, você está colocando em xeque outras pessoas, você está mexendo com a fé de outras pessoas. Quando você mexe com a fé de outras pessoas, o seu débito se agrava. É muito sério isso. A gente vê ainda hoje em outros segmentos religiosos, pessoas sendo envolvidas cegamente pela fé e seguindo, de alguma forma, práticas que não condizem com o que deveriam fazer, o que deveriam seguir. Enfim, pessoas que usam de má fé com pequeninos, como Jesus disse, com pessoas inocentes e mexem com isso. Então, não vamos deixar que esse escândalo aconteça em nossas vidas. Nós possamos, de alguma forma, exercer o nosso trabalho mediúnico para aqueles que são médios, obviamente, da melhor forma possível, de maneira mais séria, mais compromissada, que nós assumamos isso. Nós possamos vir aqui no Seja, trabalhar de corações abertos, persistindo no bem, com alegria e com determinação. Ah, mas agora eu não posso ir no Seja, então eu não sou mais médio. Não, se nós não podemos vir ao Seja, nós possamos ficar em casa, em prece, em meditação, em oração para a humanidade, isso tudo, os espíritos precisam mais do que nunca dos médios nessas horas, mesmo que não seja na casa espírita. Nós não sejamos motivo de escândalos para ninguém. Vamos avançar. Vamos entrar no capítulo 9, ainda dá tempo, ouvindo impressões. Mariana e a amiga. Contextualização. Então, acabou lá a conversa do Asselino. O Asselino ficou lá conversando com o Otávio e o André Luiz, junto com o Vicente, foi para um outro ângulo da sala, daquele salão que eles estavam. e havia um grupo de mulheres, de senhoras, conversando. Contextualização. Mariana, uma velhinha simpática, conversava com duas amigas, narrando que não conseguiu desempenhar a contento sua tarefa mediúnica, mesmo ouvindo sempre uma voz amiga, chamando-a ao trabalho. Fiz quanto pude, no entanto, os laços de família são muito fortes, meu marido nunca se conformou com minhas atividades, chegava a mobilizar minhas filhas contra mim, como seria possível em tais circunstâncias atender a obrigações mediúnicas? Isso é uma coisa que acontece muito, gente. A gente vem na casa espírita, aí chega em casa todo empolgado, ah, comecei a frequentar a casa espírita, aí fala com um, fala com outro e tal, o pessoal começa a te olhar meio estranho, fala aí, vamos ver até onde isso vai dar, vai virar um fanático, vai começar a falar essas coisas, a querer pregar, não sei o quê, mudar a cabeça de todo mundo e tal, e você vai, assiste uma palestra, assiste outra, e começa a frequentar e não sei o quê, começa a trabalhar na casa, aí começa a família a que não segue, que não tem interesse em seguir a doutrina espírita, no caso, a te rechaçar, fala, pô, mas todo dia você tem que ir para lá mais uma vez e não sei o quê, e a gente nunca pode ficar sozinhos, a gente não consegue fazer mais nenhum programa, você sempre tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tudo é o seja, tudo é o seja, não aguento mais, e você vê, é essa queixa dessa Mariana, que o marido dela não suportava com que ela conseguisse exercer o seu trabalho mediúnico, você vê, eu vou ler para vocês exatamente as palavras dela, algo se fazia ouvir sempre com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa, mas e o meu marido? Amâncio é possível, é possível em tais circunstâncias, atender a obrigações mediúnicas, aí você vê, todavia, ponderou uma das senhoras, que parecia mais segura de si, disse, sempre temos recursos e pretextos para fugir às roupas, encaremos nossos problemas com realismo, há de convir que com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem, talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício, nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Então, às vezes é isso. Eu já passei por situações semelhantes a essa. Quando eu comecei na Casa Espírita, a empolgação vai lá em cima, então eu queria mesmo falar para as pessoas e tal, não sei o que, e eu vi que a vibração era totalmente diferente, ninguém queria saber disso, era só eu mesmo, só eu que estava animado, empolgado, não sei o que, aí a melhor coisa é ficar em silêncio, é ficar quieto e trabalhar. ir em frente, seguir, fazer o seu trabalho e esquecer, porque é o exemplo que arrasta. As palavras, por mais que você fale e diga que é bom, que não sei o que, às vezes está incomodando. não adianta você querer quebrar o ovo de fora para dentro, não está no tempo certo, o ovo só nasce o pitinho quando é de dentro para fora, o ovo tem que quebrar de dentro para fora, a borboleta só nasce de dentro para fora, se eu quiser abrir o casulo antes do tempo, não dá borboleta, dá qualquer outra coisa. Então, gente, paciência com os nossos maridos, com as nossas esposas, com as pessoas que a gente ama, com os nossos filhos, com as nossas filhas, nem todos estão aptos a seguir a doutrina espírita, por exemplo. Eles podem seguir outras coisas, seguir outras religiões, desenvolver a religiosidade deles de outras formas, a espiritualidade. existem várias maneiras de se encontrar com Deus. Por que tem que ser da maneira que você acha que é o certo? Isso é pretensão. Isso é uma das formas de você achar que você quer o certo, que o espiritismo é o bom e todo o resto é ruim. Não necessariamente. Existem textos maravilhosos em várias outras religiões, existem obras maravilhosas, existem sábios em várias outras religiões. A gente precisa respeitar a oportunidade, ela surge para cada um. Aí sim, eu acho que numa encarnação todo mundo, de alguma forma, é chamado, mas nem todos são escolhidos. Às vezes, a pessoa não é tocada, não se sensibiliza o suficiente para seguir em frente, ela simplesmente prefere voltar para o seu mundinho. Ela enterra o tesouro que recebeu de Deus, ela enterra o talento de Deus e ela vai tocar a sua vida como bem, bem assim, acha que deve ser. Mas nós não devemos querer com que as pessoas o sigam, mas sim deixar o momento de cada um. esse foi o caso da Mariana, você vê. Igualmente preparada em nosso lar, recebeu todos os recursos necessários ao bom e bem da tarefa, casada, encontra um marido inconformado com seus trabalhos mediúnicos e teve duas filhas. Tudo bem que o marido é inconformado com o trabalho mediúnico, até que as filhas também o sejam, mas isso não pode impedir com que ela deixe de exercer o seu trabalho. Sempre há uma forma de servir ao Senhor, sempre há uma forma. Se se configurou desta maneira a vida dela, é desta maneira que ela deve servir. Ah, mas não dá, eu prefiro seguir com o meu marido e esquecer tudo isso. Tudo bem, você só vai estar adiando mais ainda a sua caminhada de acordo com aquilo que foi planejado. houve um planejamento, você ficou anos em nosso lar, desenvolvendo sua mediunidade, conversando com os mentores, com os espíritos superiores, para que você descesse e exercesse o trabalho mediúnico. Se você prefere se submeter àquilo que o marido está dizendo, que é o certo para você, que ele é um cego ou um ignorante que não aceita nada que você faça que venha do Seja ou do Espiritismo, o problema está com quem? Passa a ser nosso, porque nós não conseguimos nos colocar. Nós precisamos abrir esse espaço, criar essa janela de compromisso na nossa agenda, porque é importante, sim, estar disponível, servir a Deus na Casa Espírita. Por que não? estamos aqui falando para espíritas que seja dessa forma. Ah, mas ele não aceita, ele vai terminar comigo, vai me abandonar, vai não sei o quê. Aí, é uma questão dele, já não cabe a você. Mas você dá liberdade para ele realizar as coisas dele e ele, ao mesmo tempo, lhe dará liberdade para realizar as suas coisas. Existem tempos e tempos, momentos para cada um fazer aquilo que tem de direito. Senão, não é amor. Amor é servir, é dar, é dar liberdade, dar espaço, dar tempo, permitir que o outro se realize, realize seus sonhos, seus desejos, faça aquilo que bem entenda, daquilo que o leve para a luz, que o faça evoluir. Isso é o amor. É o companheiro que está do lado e que pode, de alguma forma, viabilizar o caminho do outro. Fora disso, é possessão, é desejo de estar junto, é outra coisa. É atração. Enfim, vamos lá. Escolhas realizadas pela Mariana. Não atendia os familiares com boa vontade, reclamava a incompreensão do marido e das filhas. Não conquistou o entendimento do marido e das filhas. Falta de boa vontade para encontrar uma forma de equilibrar o compromisso com a família e as oportunidades de fazer o bem. Ou seja, é importante nós nos posicionarmos. Por mais que o marido não reconheça, ou a esposa não reconheça, que isso seja importante para você, importante para ele, para você. Então, você fala, olha, isso é importante para mim. Eu preciso estar lá nesse momento. Eu me sinto bem, eu gosto, eu me realizo fazendo essa atividade espiritual, esse trabalho voluntário. Então, se você realmente me ama, permita que eu seja feliz neste lugar. É uma questão de posicionamento, coragem, de postura. Enfim, a Mariana não conseguiu chegar nesse ponto. Ela não conseguiu realizar o trabalho mediúnico. E a amiga? A amiga é parecida com a Mariana. A amiga a gente chama de amiga porque ela não tem nome aqui. Engraçado que os maridos têm nome, não é? O marido da Mariana é a Mâncio e o marido da amiga é Joaquim. Mas essa aqui não tem nome. Vamos lá. Igualmente preparada em nosso lar, recebeu todos os recursos necessários ao bom desempenho da tarefa. Casada, mediunidade não definida no texto, não executou sua tarefa mediúnica em virtude da irritação que a dominou. dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Refutava todas as ponderações que o marido fazia. Entre os conflitos e suas consequências, passou o tempo inutilizado para qualquer trabalho de elevação espiritual. O que aconteceu com ela? Ela também tinha um marido, não muito fácil, mas ela entrava em discussões com o marido para falar, não, é assim, assado e ensopado. E o marido, não, mas eu acho que o ponto de vista é esse. Você deveria entender dessa forma e tal. E ela brigava com o marido, não, mas você precisa entender assim. Será que a gente nunca fez isso em casa com alguém, com os nossos familiares? Querer forçar um entendimento, impor uma doutrina, aquilo que a gente aprende aqui no C, a gente querer que o outro engula, goela abaixo. Olha como as coisas se repetem nas nossas famílias, como a gente acaba fazendo isso também. Enfim, isso atrapalhou de tal forma essa amiga da Mariana que ela não conseguiu exercer o trabalho mediúnico. as suas discussões, a sua raiva era tão grande, sua irritação era enorme com o seu marido que ela não conseguia mais trabalhar mediunicamente. Você vê, quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos segregados por nossa mente rebelde e enfermiça entre os conflitos e suas consequências. Passem o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Você vê como as pessoas caem por tão pouco por orgulho. Orgulhosa, você vê, ponto de vista dela tem que prevalecer sobre o do outro. A sua opinião tem que ser melhor que a do outro. A sua verdade, quando na verdade só existe uma, é cego guiando o cego. Então, a gente precisa ter a clareza sobre as coisas, estudar muitos evangelhos para que a gente não entre nessas situações, saiba silenciar, calar-se para que a gente não caia em discussões frívolas com as pessoas que a gente ama, que a gente mais gosta e atrapalhe o nosso trabalho mediúnico, atrapalhe o nosso serviço espiritual, atrapalha o trabalho voluntário. Você vê, por tão pouco, a amiga da Mariana tombou. Não suportava qualquer parecer contrário ao seu ponto de vista em matéria de crença. Se mostrava incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos seus gestos. Esqueceu a recomendação que, para bem ensinar, é necessário exemplificar melhor. conclusão. Para trabalharmos com eficiência, é preciso saber calar. Antes de tudo, teríamos atendido aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Então, vocês veem como funciona a coisa. A gente entraria agora, no caso da Ernestina, que é a segunda mostra, o segundo caso que tem do André Luiz nesse livro, nesse capítulo, no capítulo 9. A gente está chegando mais para o final da aula e eu acho que é melhor deixar essa parte para o final, deixar para a aula que vem. Não sei se vai ser eu ou se vai ser a Ana Maria que vai dar, mas a gente continua do capítulo 9, a segunda parte do capítulo 9 e provavelmente capítulo 10 também. E adorei estar aqui com vocês. Uma pena que passa muito rápido. Queria estar com vocês aqui pessoalmente, mas a gente está juntinho de alguma forma na internet. Vamos ajudar, ou seja, vamos dar as mãos uns aos outros, vamos levar a sério isso tudo, a nossa vida é muito curta, passa rápido, mas a gente tem que aproveitar essa encarnação. Nossa encarnação, ela tem que ser próspera, tem que ser de acordo com aquilo que Deus programou para nós. Todos esses espíritos fazem planejamentos para cada um de nós. A gente precisa entender isso, não cair em tentações, em ilusões, em desvios desnecessários. Você vê como a amiga da Mariana e a própria Mariana por coisas bobas deixaram de exercer o trabalho mediúnico. Uma porque o marido não aceitava que ela servisse e a outra porque o marido e ela brigavam e se irritavam em discussões sobre a doutrina. Coisas que acontecem conosco, com certeza acontecem com cada um de nós e a gente não para para ver. Isso nos atrapalha, gente. Saibamos fazer o quê? Silêncio. Silenciar a alma, silenciar o corpo, silenciar a mente para que a gente possa, de alguma forma, contribuir para a obra de Deus. Pois, como Jesus disse lá atrás no início da nossa aula, nenhuma ovelha se perderá no reino dos céus. Vamos fazer uma prece para encerrar a aula de hoje. Amado Mestre, agradecemos a oportunidade bendita de aqui estarmos unidos em teu santo e sagrado nome, sentir a tua presença no meio de nós. Tu que nos ama, Senhor, incondicionalmente. Tu que estende a mão amiga sobre as nossas cabeças e entrega todos os fluidos salutares, tudo aquilo que precisamos para a nossa caminhada firme na direção do reino de Deus. Pois já colocamos a mão na charrua, Senhor, e agora precisamos seguir em frente sem vacilarmos, sem mais tropeçarmos no caminho e sem sermos motivos de queda para nenhuma das pessoas que cruzem a nossa frente. Nós sabamos, Senhor, das nossas responsabilidades, da importância de em tudo amar e servir a Deus. Pois sem ti nada somos, nada disto aconteceria. Vamos estender as orações por todo o nosso Brasil, por todo o nosso planeta, para que as pessoas que estão enfermas, que estão acamadas, que elas possam se restabelecer, possam ser tocadas pelas bênçãos dos céus. Os espíritos trabalhadores, abnegados, amigos, possam fazer visitas de cura em cada uma dessas pessoas. E assim, não só os enfermos, mas aqueles que passam fome, os desabrigados, os desnudos, os abandonados, pois Jesus também ali está presente, que também são esquecidos por nós ao longo dos anos. Então, Senhor, estendemos a mão sobre todos, para que nós possamos ajudar e auxiliar cada um deles, de alguma forma, nem que sejam corações em preces profundas. A força de todos juntos ajudará o nosso planeta. Esse é o nosso objetivo. E aqui estamos, Senhor, para servi-lo. Conduz-a o nosso caminho e nos dispensa em paz, hoje e sempre. Graças a Deus. de novo. Obrigado.